Nós começamos o Notícia da Manhã com uma tragédia que aconteceu ontem aqui em Teresina. Um idoso que morreu carbonizado ontem à tarde. Ele foi atingido pelas chamas de um incêndio provocado por ele mesmo no quintal de casa. Foi nessa casa que tudo aconteceu no Parque Universitário. No fim da tarde, o idoso identificado como José da Silva, de aproximadamente 80 anos, estava sozinho em casa quando resolveu atear fogo no fundo do quintal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi cercado pelas chamas e não conseguiu escapar. Chegamos aqui, constatamos de imediato que o José da Silva havia colocado fogo atrás e não deu tempo. Ele saiu da casa. A gente funcionou a perícia, a perícia tirou as fotos e vamos esperar o trabalho que eles estão fazendo. O vizinho ainda chegou a jogar água ali na parte de cima, mas não foi o suficiente para ele conseguir apagar e ele se sair da situação. O Corpo de Bombeiros deixa um alerta importante para que a população tenha sempre muito cuidado ao atear fogo em qualquer lugar. A gente sempre orienta diariamente que quem tem criança, quem tem idoso, não deixar só, não acender velas, mas tomar muito cuidado porque acontece. São algumas das orientações do Corpo de Bombeiros. Nós vamos ao vivo com a repórter Nájula Fernandes. Ela tem mais informações sobre essas orientações para evitar esse tipo de acidente que muitas vezes, como a gente viu aqui nesse caso, acaba na fatalidade. Oi, Nájula, bom dia para você. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, esse caso desse idoso lembra mais uma vez a todos que com fogo não se brinca. Para você ter uma ideia, Nádia, de janeiro deste ano até ontem, no Piauí foram contabilizados 1.096 focos de queimadas. E 516 focos de queimadas foram registrados nesse mesmo período, só que no ano passado. E mais informações a gente vai ter agora conversando com o tenente Gabriel Mendes, ele que é comandante de socorro do Corpo de Bombeiros do Piauí. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia telespectadores. Bom, o caso desse idoso que morreu queimado, ele mesmo provocou o fogo na sua residência. O Corpo de Bombeiros tem sempre alertado que isso deve ser feito quando realmente houver a necessidade e com os devidos cuidados. Quais são eles, senente? Exatamente, o Corpo de Bombeiros alerta que sempre evite essa prática de queimadas. Além de ser uma prática muito perigosa, é uma prática para evidiciar a saúde. E como foi visto ontem, você pode colocar em risco a sua própria vida. O senhor José ficou cercado pelas chamas, não conseguiu sair do incidente e infelizmente veio a óbito. Então a gente orienta que sempre que possível evite esse tipo de prática. Com a proximidade do período mais quente, mais seco do ano, que é o BR-Obrói, a gente já sente essas altas temperaturas. O que é possível fazer quando há essa necessidade? Muita gente não tem onde jogar, por exemplo, o lixo do quintal, restos de árvores, galhos, enfim. Qual é a orientação? Procure fazer de uma maneira controlada, no espaço que lhe dê condições de rota de fuga, caso você perca o controle. Tentando fazer sempre de uma maneira que lhe dê uma segurança na sua rota de fuga. Se você perder o controle da situação, você consiga sair daquele local. O fogo se alastra muito rápido, não é, comandante? Exatamente. Dependendo do material que você esteja incendiando, ele pode se alastrar muito rápido e sair do controle. O que pode levar a uma situação de tragédia. Às vezes uma simples bituca de cigarro, ela pode provocar um incêndio de grandes proporções? Sim, com certeza. Se a gente estiver no período mais seco, com material combustível, uma simples bituca, às vezes até vidro mesmo, pode causar um incêndio que sai do controle e causar tragédias. Comandante, a Nádia lá no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Nádia? Bom dia, comandante Gabriel. É possível, nessas primeiras verificações do local do acidente de ontem, verificar se houve algum material inflamável que estivesse presente na cena do acidente, ou mesmo que ele possa ter utilizado algum combustível que possa ter acelerado as chamas? Já é possível dizer isso? Bom dia. Na verdade, o que foi constatado por alto, porque tem que ser feito uma perícia, foi que tinha galhos, questão de vegetação, e o senhor foi tentar limpar o quintal. O que foi constatado que tinha muito material combustível, como madeira, vegetação, esse tipo de coisa. Comandante, o número de queimadas já registrados aqui no Piauí esse ano, se comparado com o ano passado, mais que dobrou. Quais são as cidades que mais têm registrado focos? A gente trabalha basicamente em Teresina e no entorno. Então, as informações que eu tenho são dessa região, Teresina e região metropolitana. Ok. Todo cuidado, então, é pouco e é necessário no momento de atirar fogo. Exatamente. Segurança sempre em primeiro lugar. É o recado que a gente deixa aqui. Comandante, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Está aí, Nádia. Lembrando que o período mais quente, mais seco do ano já se aproxima, e a gente sabe que, principalmente na zona rural, as pessoas, as famílias têm esse hábito, não é? De limpar o quintal e queimar ali o lixo recolhido. E isso precisa de muito cuidado e só deve ser feito se for realmente necessário. Nádia. Trática bem comum, inclusive, para os agricultores, né? Essa de limpar a área fazendo a queimada. Obrigada, Nádia. E as informações também do Corpo de Bombeiros.